E agora nós temos um convidado especial, contato direto com o Japão, com o lateral Maguinho, ex-jogador do Vila Nova e hoje no Yokohama FC. Como é que vão as coisas por aí, do outro lado do planeta? Prazer falar contigo, Maguinho. Primeiramente, é um prazer, André, falar com vocês novamente, né? Já estava com saudade de falar com vocês. Mas, nosso dia a dia aqui agora está um pouco parado, né? Devido a essa pandemia aí que preocupou o mundo inteiro e aqui não foi diferente. Então, a gente está orientado a permanecer em casa, né? Fazer uma quarentena aqui agora, principalmente a província que nós estamos aqui. Mas, aqui a gente é muito bem orientado, o pessoal dá todo o suporte, é muito fácil fazer compra online, esse tipo de situação que a gente faz bastante já no nosso dia a dia. Então, a gente sabe da dificuldade do momento que o mundo está passando, mas estamos tranquilos e ciente que já já isso vai passar. Há algum tipo de receio ou a situação aí é mais tranquila? Então, assim, eu sinto que eu, a minha família, particularmente, e os japoneses, assim, tem muito respeito, muito cuidado no dia a dia mesmo, né? Normal, assim, qualquer gripe, o pessoal usa máscara. Então, a gente vê que é muito responsabilidade de todos, assim, entendeu? A gente se sente muito seguro aqui, mesmo com esses problemas, a gente se sente que aqui a gente está bem seguro, assim, em relação a tudo, vamos dizer assim. Esses hábitos, né, de manter as coisas limpas, de usar máscaras, é um hábito que o oriental já tem, que o japonês já tem, né? Então, eles acabam encarando isso com muita naturalidade, né? Ah, verdade. Isso no dia a dia é frequente, né? No nosso trabalho, nos locais que você vai, dificilmente você vê alguma coisa desorganizada. Então, assim, é um lado muito positivo que eles têm aqui, com certeza, e ajuda muito, né, nesse momento de pandemia aí. Você antes estava em outro time, era o Kabazaki? Isso, ano passado eu estava no Kabazaki Frontal e esse ano eu transferi para o Yokohama FC. Está sendo uma experiência legal jogar no Japão? Ah, sem dúvida, André. Eu, antes de vir para cá, eu, né, como acho que muitos atletas pensam, tem um pouco de receio, né? Mas, assim, eu cheguei aqui e vi que a competição aqui é muito competitiva e você aprende muitas coisas novas também. Então, para mim, está sendo muito importante coisas que eu vou levar para a vida e profissionalmente também. E a língua aí? Você já aprendeu algumas palavras? A língua é muito difícil, cara, é muito difícil, mas, aos poucos, eu estou procurando estudar, né, aprender com os intérpretes aqui. Já consigo fazer as minhas coisas de respeito à compra, né, essas coisas já dá para fazer, mas a conversação é fluente, é muito difícil mesmo. Como é que fala bom dia, japonês? Oh, hayo, gozaimasu. O que é isso? Você está bem, hein? Nada, nada, nada. Nada, nada é difícil. A comida? Ah, assim, é muito diferente da nossa, né? Os hábitos alimentares deles, assim, é bem diferente. Mas, como eu falei, a gente tem todo um suporte aqui de mercados europeus, assim, que é mais parecido com o nosso. Então, a gente consegue comprar de tudo. Então, é muito tranquilo para a gente, a gente não precisa de comer o japonês em si. Mas tem muitas comidas japonesas que eu gosto também, então não vejo, assim, dificuldade nenhuma não com a alimentação, não. E o Yokohama é um time bom? Yokohama é um time bom, né, um time que é tradicional aqui já no país, né, no passado conseguiu acesso para a primeira divisão, um time que tem o Nakamura, que tem o Kazu, né, que passou aí pelo Brasil, um dos mais velhos aí na atualidade. Então, tem um respeito muito grande aqui no Japão, todos eles, como o clube também, e estamos tentando fazer o nosso melhor para conseguir títulos e colocar o time cada vez mais no topo do Japão, assim, né? O Kazu está jogando até hoje, você joga com ele? O Kazu joga, joga e, assim, ele é... tem que tirar o chapéu para ele, porque ele é um exemplo mesmo, assim, de dedicação, de comprometimento. E eu converso muito com ele, ele fala português, né, então é um cara que inspira qualquer um, só quem vive momentos, assim, do lado dele, que sabe dizer o quanto ele é um profissional topíssimo, pessoa, e conquistou tudo que conquistou e não foi à toa. Ele está com 53 ou 52? Alguma coisa assim, né? Eu acho que é 53, se eu não me engano, é 53 que ele fez agora. Vai parar de ficar, né, Maguinho? Desse jeito, né? Não entendi, por favor. Ele não vai parar mais nunca desse jeito, né? Então, eu tive a oportunidade de fazer essa pergunta para ele, se quando ele tinha mais ou menos a minha idade, se ele tinha essa pretensão e ele fala que não, que foi acontecendo naturalmente e hoje ele ainda continua. E você, quais são as suas pretensões? O que você pretende profissionalmente aí no Japão? Jogar mais algumas temporadas, depois voltar no Brasil? Quais são os seus planos? Ah, então, André, é muito difícil, assim, a gente cravar algumas situações, né? Claro que você planeja, ainda mais no futebol, as coisas mudam muito rápido, né? De respeito, assim, à família, né? A segurança, ao futebol, se depender de mim, eu vou ficar muito tempo aqui ainda, né? Então, é difícil você falar, assim, estimular tempo, né? Então, depende muito do que acontecer nos anos e aí não tem como eu falar que vou voltar daqui quatro, cinco, seis ou dois, né? Então, é muito difícil, mas o que eu posso dizer é que eu estou muito feliz aqui, a minha família também, então eu estou muito tranquilo, assim, quanto a isso. Maguinho, você tem saudades do Vila Nova? Ah, sem dúvida, né? Assim, primeiro foi um clube que abriu as portas para mim, né? Que eu fiquei três anos aí de muita dedicação, muito respeito e, realmente, nos últimos anos eu sentia muito quando as coisas não aconteciam. E talvez não ter conquistado o título aí foi uma tristeza muito grande para mim, mas futebol é assim, eu continuei trabalhando, sempre fiz o meu melhor e apareceu a oportunidade de vir para cá. Estou muito feliz aqui e vamos ver o que o futebol tem para amanhã aí, né? Não sei. E a gente segue daqui do outro lado do mundo, torcendo pelo seu sucesso aí no Japão, aí no Yokohama FC. Muito obrigado pela entrevista, viu, Maguinho? Eu que agradeço, agradeço a vocês, a todos aí de Goiana. Costumo falar com as pessoas que eu converso, né? Eu e minha esposa, né? Nós não somos goianos, mas consideramos porque nós amamos essa cidade e, como você falou, né? Eu não posso cravar, mas eu tenho certeza que um dia eu vou voltar para essa cidade aí, se Deus quiser, ainda jogando futebol. Sucesso aí, amigo! Valeu, muito obrigado, cara. Deu um abraço a todo mundo aí. Valeu! Valeu, tchau, tchau!